Olha aí gente, aqui é o coração financeiro da Europa, centro de Frankfurt, aí tu vai encontrar diversos arranha-céus aqui, tem as sedes dos principais bancos da Europa, como esse aqui ó, Comércio em Banco, ali também ó, Comércio em Banco, ali a gente vai ter o prédio da Deutsche Bank, que é a empresa rodoviária daqui da Alemanha, aqui a gente vai ter a ópera de Frankfurt, e aqui o símbolo do Europa.